Olá, bom dia! Parte de teto de hospital desaba em Fortaleza, saiba qual. Pagamento do Bolsa Família de junho inicia nesta segunda-feira. Agora são os destaques do JC 24 Horas. Susto no IJF Instituto Doutor José Frota em Fortaleza. Parte do teto da passarela que liga o prédio novo ao antigo desabou. Detalhes com Amanda Abdala. As imagens foram feitas por um parente de um paciente que havia acabado de passar pela passarela que liga o antigo prédio ao novo do Instituto José Frota, localizado no centro de Fortaleza. O vídeo mostra após o desabamento, alguns funcionários limpando o local e até mesmo enfermeiros passando pela passarela. Esse acidente aconteceu entre 11 horas e meio dia. De acordo com algumas pessoas que trabalham no local e até mesmo parentes, de pacientes que estão internados, na hora foi um susto, um barulho ensurdecedor, quando parte do forro desta passarela do IJF caiu. Felizmente, ninguém ficou machucado. O local ficou interditado por algumas horas. A nossa equipe foi em busca de ter informações até mesmo de gravar com alguém responsável pelo hospital. Mas eles não puderam gravar falando sobre o assunto, mas disseram que realmente parte foi interditada, mas o problema já foi resolvido e tudo já está fluindo normalmente. Estão avaliando para saber o que causou o desabamento da parte do forro da passarela. Ainda não se sabe, mas assim que tiverem qualquer informação concreta, irão comunicar à imprensa. Antes de encerrar, a Caixa Econômica Federal inicia o pagamento do Bolsa Família de junho nesta segunda-feira. Para saber todo o calendário, acesse gcmais.com.br. Fica aqui o JC 24 Horas.